No interior de São Paulo, havia uma fazenda de criação de gado. Por lá, uma onça ameaçava o rebanho, atacando principalmente os bezerros. Algum tempo depois, os prões da fazenda encontraram os restos do bezerro mesmo. Olhe, uma carcaça. Parece que é mais um bezerro humano. Vamos falar com o patrão. Patrão, patrão, outro animal morto. Só pode ser uma onça. Vamos chamar os prões para caçá-la. Isso é certo, mas captura e navio. A polícia ambiental saberá o que fazer com ela. Vamos! Após algumas buscas, a onça é encontrada e perseguida. Cercada pelos pães, a onça torna-se presa fácil para a rede dos piões. Joga a rede nela! Pegamos! José, volte e avise o patrão. Patrão, capturamos a onça. Iguem para a polícia ambiental. Ela está ferida? Acho que não. Muito bom! Vou chamar a polícia. Meu bem, não seria melhor matar esse animal perigoso? Não! Isso não seria direito. Apesar dos prejuízos que a onça nos deu, é ele muito importante na natureza. O fazendeiro entra em contato com a polícia ambiental. Alô! Polícia ambiental! Soldado de Ribeiro, as suas ordens. Uma onça capturada? Vamos enviar uma equipe agora mesmo. Obrigado! Olá! Somos policiais ambientais. Vocês me chamaram? Sim! Meus funcionários aprisionaram uma onça que atacava nossas criações. O José vai levá-los até ela. Nós agradecemos. Chegando ao local, os policiais se preparam para transportar o animal com segurança. Vocês agiram muito bem. A maioria das pessoas teria matado a onça, sem se preocupar com as consequências para a natureza. Vamos levá-la para receber cuidados dos veterinários do Bosque Municipal de São José do Rio 3. Até mais! Eu obrigado! Já no Bosque Municipal, os policiais procuram os veterinários responsáveis. Olá, doutor. Trouxemos uma onça que ameaçava as criações de um sítio. Vamos avaliar o seu estado e, assim que possível, comunicaremos vocês. Então, está bem. Até logo! Como está o animal? Apesar do estresse causado pela captura, acredito que, felizmente, em breve, ela estará restabelecida e poderá voltar ao seu hábitat natural. Algum tempo depois, a policiais ambientais é chamada de volta ao Bosque Municipal. Olá, doutor. Como vai a nossa amiga? Está em ótimo estado. Ela já pode ser reintegrada à natureza. A onça já está pronta para o transporte, policiais. Vamos, então. Obrigado por tudo. Até mais. Tchau. Os policiais chegam a uma floresta protegida. Adeus, minha amiga. Vive em paz. Todo ser vivo, por mais feroz que seja, tem o direito de ser livre.